A partir de hoje a mistura de etanol a nidro a gasolina vai aumentar de 25 para 27%. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a medida estimula a participação de fontes renováveis de energia e contribui para melhorar a competitividade do setor de etanol no país. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores e a União da Indústria de Cana de Açúcar emitiram um comunicado conjunto aprovando a alteração. Testes realizados ano passado pelo Centro de Pesquisas da Petrobras não apontaram qualquer problema técnico no aumento de etanol na gasolina. De Brasília, Luana Karen.